Olá, meninas! Novidades pra minha segundona. Mais uma semana que se inicia e que seja tudo perfeito, né? Deus vai ajudar. Então, bora lá. Lembrando que a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo, mas a gente entrega pra todo o Brasil. Gente, eu tô assim porque tá um calor. Então, bora lá, tá bom? Chama a gente no WhatsApp ou vem até a loja. Se for chamar a gente no WhatsApp agora à noite, espera um pouquinho, gente. Até a gente responder no outro dia. Porque se você mandar um oi, eu consegui peça, sua mensagem sobe. Então, eu espero a gente responder. E coloca, por favor, se você realmente vai querer a peça, se você realmente vai fazer o pix, tá bom? Bora lá. Gente, eu vou começar com um vestido longo pra vocês. Olha que vestido lindo! Ele é um M, tá, gente? Ó. Ele é um M maravilhoso. R$ 40,00. Ai, olha o outro vestido aqui. Gente, olha que lindo esse. Tamanho M. E ele vai tá por R$ 40,00 também. Cropped. Olha esse cropped. Que lindo que ele é. Olha aqui. Maravilhoso. Ele é um tamanho M, R$ 31,50. Olha esse macacão longo, gente. Que coisa mais linda! Ele, ó, com zíper atrás. Eu acho que ele é um P, tá? R$ 45,00. Essa blusa, ela é um tamanho G. Olha que linda atrás, gente. Está por R$ 31,50. Agora, para tudo nessa peça nova, na etiqueta. Vou até mostrar. Ó. Marquinha. Gente, olha que lindo. É estilo um chemisee. Maravilhoso. Gente, que... Ele é longo. Ele é longo esse vestido. Vestido chemisee. É... Tem um cintinho, né? Ele é tamanho P, mas eu acho que o M serve aqui. Quem quiser, depois amanhã eu mexo. R$ 60,00, gente. Dessa marca top. Vestido um casaquinho, tamanho 46. E vai estar por R$ 36,00. Olha, ele é de zíper, tá? Tamanho 46, R$ 36,00. Esse também é um vestido top, da mesma marquinha, ó. Lindo, midi, tamanho M. Gente, olha isso aqui. E, ó, ele vai estar por R$ 60,00, tá? Olha que maravilhoso. Agora, esse aqui é Barretes, tá? Ele é tamanho R$ 42,00. E olha o precinho. R$ 45,00. Olha isso aqui, gente. Que alfaiataria lindo. Todo forrado, tá? Essa daqui é tamanho R$ 38,00. R$ 31,50 essa peça. Olha que blusa linda. R$ 31,50. Gente, esse aqui é uma marquinha da... É shoulder, tamanho PP, mas não é. É um PM, tá? R$ 18,00 esse aqui, ó. O tricôzinho da shoulder. R$ 18,00. Essa daqui é um tamanho GG. Olha que blusa linda. Tamanho GG. R$ 36,00. Calça da Biotipo, tamanho 42, gente, ó. Ela é flarezinha, mas ela não é muito flare. Sabe quanto? R$ 27,00 com lycra. Mas eu acho que um 40 fica melhor, porque ela não é muito grande, não. Agora, olha esse vestido. E olha atrás dele, que lindo que ele é. Ele é tamanho M, R$ 40,00. Esse é do top. Mais uma calça. Essa calça aqui, gente, é larguinha mesmo. Ela é tamanho R$ 42,00, R$ 36,00. Modelinho larguinho. Shortinho. Tá usando muito, né? Ele é tamanho M, novinho, gente. R$ 40,00. Da Mokai, gente. Olha essa calça. Está novíssima da marquinha Mokai. Veste super bem. Tamanho R$ 42,00, R$ 45,00, gente. Mokai. Mais uma calça. Essa daqui é da Sawari. Olha que linda essa calça da Sawari. Essa já é flare, tá? Também com lycra por R$ 45,00. Tamanho R$ 42,00. Olha esse vestido longo, tamanho G. Só que ele não estica, tá, meninas? Maravilhoso. Está por R$ 45,00. Olha que lindo, meninas. É uma jaquetinha, ó. Manguinha curta. Ela é um G, tá? Ela marca G, mas não é um G muito grande, não. E ela vai estar R$ 45,00. Lindinha. Cropdizinho novo na etiqueta, no tamanho M, R$ 27,00. Temos esse também da K2B, gente. Olha esse da K2B. Uma jaquetinha também, tamanho M, R$ 45,00. Shortinho, tamanho GG, R$ 40,00. Olha, é um plus, tá? Ele é jeans. Blusa tamanho GG, olha que linda essa peça, R$ 40,00. Meninas, essa daqui é tamanho M. Olha que calça linda, R$ 45,00. Eu mostro rápido mesmo, mas se você quer uma peça detalhadamente, chama lá, tá? Gente, essa daqui, ela marca tamanho 40, essa blusa, essa camisa. É uma camisa. Eu acho que é maior, vamos ver. Ah, não, ela é 40 mesmo, gente, ó. Ela é tamanho 40 mesmo, tá? Olha que peça mais linda. Você amarra na frente. Tamanho 40, R$ 36,00. Conjuntinho, ó, tamanho PM, tá? Ele veste porque ele estica. É ele e a calça, R$ 60,00. Kimono da Plock Rock, gente. Olha esse senhor kimono. Que coisa mais linda. Ele vai estar por R$ 50,00, tamanho GG. Mais um kimono. Esse aqui é G1, gente. G1, R$ 60,00. Esse aqui é da Blue Steel, tamanho P. R$ 18,00. Essa daqui é da Cortelli. Olha que vestido... Deixa eu ver se... Ai, gente, ele é midi. Olha que vestido mais lindo da Cortelli. Tamanho G, R$ 60,00. Essa marquinha também é boa, hein? Ó, toque. Tamanho 38, olha que gracinha. Tamanho 38 por R$ 45,00. Sainha, tamanho P da Esmeral. Marquinha boa. R$ 36,00. Forradinha. Gente, Lelis pra vocês. Lelis. Olha isso aqui. Olha esse Lelis, tamanho P. Que é um tamanho 38. R$ 69,99. Isso aqui é mais de R$ 400,00. R$ 70,00 aqui. Mais uma. Elos. Olha essa calça da Elos. Que coisa mais linda. Com lycra. Tamanho 40, R$ 60,00. Gente, tamanho G. Mas eu acho que um GG fica melhor. Porque é grande, tá? Blusinha R$ 31,50. Olha isso aqui. Quem usa P aí? Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ó, novo na etiqueta. Com cinto. Tamanho P, R$ 60,00. Blusinha novinha. Tamanho GG. R$ 36,00. Esse vestido está perfeito. Ele é tamanho G. Olha. Gente, o tecido é maravilhoso. Olha isso aqui. Está por R$ 60,00. Ai, eu amei essa blusinha. Gente, olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Tamanho P. E ela vai estar por R$ 31,50. Academia. Olha que linda. R$ 27,00 tamanho M. Calça, gente. Olha essa calça. Ó. Ela é tamanho R$ 38,00 com aicra R$ 36,00. Saia GG, meninas. Ó, saia midi GG. Olha que bonitona. R$ 40,00, perdão. R$ 40,00. Blusinha no tamanho GG. R$ 27,00. Mas um G fica melhor também porque fica mais soltinha. Olha que coisinha linda. Olha esse shortinho. Ele é um tamanho P. R$ 40,00. Gente, vestidinho da Antônia, tá? Marquinha boa. Ele marca G, mas eu acho que um N fica melhor. Um N fica melhor. Olha que lindo. R$ 45,00 Antônia. Eu sei que está calor, mas olha, gente. Um blazinho, um coletinho, ó. Marca N, mas eu acho que um P fica melhor. R$ 45,00. Esse aqui é tamanho P, é um short saia, R$ 36,00. Ai, gente. Olha aqui. Bob Store. Olha isso aqui da Bob Store. Que coisa mais linda esse vestido. Tamanho G. Gente, ele é um G não muito grande, tá? Se você quiser, eu provo pra vocês. R$ 60,00. Macacão longo, ó. Com lycra, tamanho R$ 38,00, R$ 45,00. Plus aqui, ó. Short saia, tamanho R$ 50,00. R$ 40,00, gente. Ó, com lycra, tá? Plus size. Blusinha da Canal, gente. Olha esse moletom que lindo da marquinha Canal. Ele é um tamanho M, R$ 45,00. Esse aqui é da... Que tá usando muito, né? Um ombro só. Na verdade, é assim, tá, gente? Esse aqui é só pra colocar no cabide. É assim. Da Hering, tamanho P. R$ 27,00. Para tudo e chama a NASA nessa saia. Veste PM, R$ 60,00 nova. Saia midi, maravilhosa. Gente, calça original da Armani. Olha aqui. Armani. Tá? É um tamanho P. Está por R$ 60,00. Armani. Esse aqui é da Hering, tamanho G. R$ 18,00 esse bode. Sainha pisada em cirrê. Veste PM. Na verdade, é M. R$ 40,00. Nova. Blusinha tamanho P da Acoletium. R$ 18,00. Camisa maravilhosa. Olha essa camisa. Olha o punho dessa camisa. É tamanho M. R$ 40,00. E pra fechar com chave de ouro, quem é uma calça do alcance e quem usa R$ 34,00. Olha que coisa mais linda. E ela está por R$ 60,00. Tá bom? Gostou? Tira um print e manda lá pra gente que amanhã de manhã eu respondo todo mundo. E quem puder vir na loja física, venha. Beijo.